O que há? O que vieram fazer aqui? Vem receber as dívidas pelas panelas que a senhora comprou? Volte amanhã, agora o restaurante tá funcionando. Temos uma ordem judicial pra levar as panelas. Oxe, da nossa, dona Olivia. O quê, hein? Ah, o... 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 o seu delegado, policiais, né? Levem esses doidos daqui. Imagina, olha isso aqui. Eles querem levar as minhas panelas. Dona Olivia, eu estou justamente aqui pra fazer cumprir a ordem judicial. Ah, sim. É uma ordem de arresto. Esse senhor veio com o oficial de justiça buscar as panelas. E vai levá-las. As panelas? Como é que o restaurante vai funcionar? Não façam isso. Por favor. Tarde demais. Eu vim para buscar as panelas ou o dinheiro. Pode pagar a dívida? Ah, oh, céus. Não. Eu não posso. Mas fique sabendo, hein? As minhas panelas você não leva. Ou eu racho o teu cucuruto. Não, Maria! 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 Tá aqui! Vocês já disseram! Vai ir embora! Para! A senhora é doida! É doida! Mas não levam as minhas panelas! Segurem essa louca! Ela vai matar alguém! Segura! Pare! Ou vai presa! Algemada! Mamãe, pare de bater em todo mundo! Vai acabar presa! E a algemada? Não, não, não! A algemada não! Vem cá, Olivia! Vai! Vai! Não se preocupa, Vitório! Não se preocupa! Ninguém vai levar minhas panelas! Caloteira! Vem cá, Olivia! Você vai piorar a situação! Ou vai acabar vendo o sol na ceia quadrada! Nossa! Noche! Cadeia? Por que eu vou pra cadeia? Por defender o que é meu? Se não pagou, não é seu! É a lei, Dona Olivia! Sinto muito! Dona Olivia, temos uma ordem judicial! Precisa obedecer! Nós vamos levar as panelas de qualquer maneira! Não pode impedir! Oh, seus! Oh, seus! Olha aí! Está vendo? Está vendo? Essa daí não vai, não! Essa aí eu trouxe da minha casa! Da minha casa! Ah, não! Deixa essa aí também! Olha, Olivia! Está aqui na lista! Pode levar! Ah, meu filho! Uma panelinha tão pequena! Ninguém vai dar falta dela! A única panela que vai ficar aqui são as dos seus dentes! Porém não tem panela? Meus dentes? São dentes de queiminho sangue azul! Minha família tem brasão! Ah, então eu tive uma ideia! Frite os bifes em cima do brasão! Aqui, ó! 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 Não pense que se livrou de mim, Dona Oliver. Não, eu voltarei. Voltarei para buscar os talheres. Só estou esperando uma ordem judicial. Virei junto. Será um gosto tirar seus talheres. Aconteça. Sinto muito, Dona Oliver. É a lei. Fica assim. Fica assim. O que faremos agora? É, o jeito é fechar o restaurante. Você, Jorge, não diz nada? Não está triste como todos nós? Claro que sim. Estou muito triste. De coração partido. A Serena quer falar comigo? Sim, ela está lá fora. Mas por que ela não entrou? Porque é um assunto particular. O que vocês estão escondendo de mim? Não. Nada, mamãe. Nada. É que a Serena, às vezes, gosta de falar comigo quando se lembra da sua vida como Luna. E, às vezes, ela gosta de falar só comigo. Vamos, Hélio. Com licença. Com licença. Serena. Eu só tenho a senhora a quem recorrer. Precisa tirar o Rafael das mãos da Cristina. Precisa salvar o Rafael. Só a senhora pode fazer isso. Mãe, prepare uma maleta com a minha camisola mais bonita e um hobby. Vou passar a noite no hospital ao lado do meu marido com uma esposa dedicada que sou. Esposa dedicada. Cristina, a última coisa que você pretende ser é uma esposa dedicada. O que faz aqui, Felipe? Como que eu faço aqui? Essa casa é minha. Não é mais. Enquanto seu pai estiver doente e incapacitado, quem manda aqui sou eu. Está expulso desta casa, Felipe. Faça as suas malas e vá embora daqui. É por aí. E aí Legenda Adriana Zanotto